Hoje nós vamos aprender a configurar, a baixar e a configurar a plataforma de negociação MetaTrader 4. O famoso MT4. É através do MT4 que você vai enviar suas ordens ao mercado. É através do MT4 que você vai analisar as situações de mercado, que você vai visualizar o gráfico em tempo real e ali você vai poder tomar as decisões. A partir de hoje o MT4 é uma ferramenta muito importante para você trader que está começando agora e vai seguir carreira nesse caminho. Vamos dominar essa ferramenta a partir de hoje. Plataforma MT4. Vou te ensinar a baixar a plataforma hoje e a configurar e deixar ela redondinha para você começar a operar. Vamos compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu estou aqui utilizando a área do cliente em Hantech. E para baixar a plataforma é muito fácil, tá gente? Basta vir aqui em Download Center. Vem aqui em Download Center e clica aqui em MT4. Está vendo? Clicar em MT4. Está vendo que já baixou o arquivo? Clica duas vezes no arquivo. Vamos instalar a plataforma. Eu já instalei, tá gente? Então eu não vou instalar porque o meu já está instalado, ok? Não vou conseguir instalar de novo. Então é só clicar aqui no arquivo e seguir os passo a passo de instalação. Está vendo? Clica aqui no arquivo, ó. Segue os passo a passo de instalação e já era. Tá? Vamos lá. Baixou a plataforma, tá? O que eu vou fazer agora? Bom, plataforma baixada, eu vou acessar a minha plataforma. Aqui na área do cliente você só vai fazer isso. Aqui, ó, em Open Live Account, tá vendo? Você pode abrir a sua conta operacional do MetaTrader. Eu não vou conseguir abrir outra conta. Alavancagem USD, Standard Account. Alavancagem 100 para 1, 100 para Standard. Open Live Account. Eu não vou conseguir abrir porque eu já tenho aqui várias contas abertas. My Account, você vai receber a senha e você vai receber o número da conta, tá vendo? Esse é o número de login do MetaTrader 4. Mais a senha que você vai receber por e-mail. Quando você receber a plataforma MT4, você vai vir aqui, ó, exibir, navegador, tá? Vem em exibir, vem em navegador, clica com o botão direito, login, conta de negociação. E aí você coloca os seus dados, tá vendo? Coloca o número da sua conta, coloca a senha que você recebeu por e-mail, Vem no servidor, coloca hantek global barra live no servidor, já vai aparecer para você, demo e live, sempre live, tá? E dá o ok. E aí você já vai fazer o login na sua conta, tá vendo, ó? Vai aparecer verdinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui tá verdinho, ó. Já vai aparecer o verde e a sua conta tá logada. Agora vamos configurar essa plataforma do zero. Quando você abre a sua conta, a sua plataforma, ela vem praticamente desse jeito, ó. O que que nós vamos utilizar na plataforma MT4? O que que eu vou utilizar? Como que eu vou configurar? Eu vou ensinar vocês a configurar, a utilizar o gráfico limpo, tá? Por que o gráfico limpo? Porque a ideia desse curso é lá na frente, passar, introduzir vocês a um pouco da minha técnica, a mostrar pra vocês um pouco desse operacional. E a grande ideia aqui é deixar esse gráfico totalmente limpo, pra que você possa fazer as suas análises de forma correta. Vem aqui no gráfico, ó, vamos limpar. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é limpar esse gráfico, tá? Vamos configurar o gráfico e vamos deixar ele limpinho. Vem aqui, ó, clica com o botão direito, tá? Vem em propriedade ou dá um F8. Vem em propriedade ou dá um F8. Pronto, F8. Primeira coisa que a gente vai configurar. O plano de fundo, ele vai ser branco. Vai passar a passar, hein, rapaziada. Vai direito esse negócio aí, hein? Primeiro plano, vai ser preto. A grade, pode deixar a mesma cor, tá bom? Barra de alta, preta. Barra de baixa, preta. Quem deu de alta, verde. Quem deu de baixa, vermelho. Gráfico de linha, volume, linha ESC, por aí vai, dá ok. Pronto. Aqui você já tem toda a informação necessária, tá vendo, ó? Já vai aparecer lá, bonitinho pra você, ó, quem deu de alta, verde. Quem deu de baixa, vermelho. Clica com o botão direito de novo. Ou simplesmente, dá um Caltron G, tá? Configurou tudo certinho? Tudo certinho, ok? Ok. Dá um Caltron G. Caltron G. Tira a grade, ó. Caltron G. Coloca a grade. Caltron G. Pra você tirar a grade. Geralmente, eu gosto de tirar a grade. Pronto. Gráfico limpinho. Olha que gráfico bonito, ó. Aqui, tá vendo nesse topo aqui que eu tô passando o mouse, ó? Aqui você tem o gráfico de barra, que é o padrão americano. A gente não utiliza esse gráfico. Aqui tem o gráfico de linha, que eu também não utilizo. E o gráfico que eu utilizo é o gráfico de candlestick, ok? Esse é o gráfico que eu utilizo. Pronto. Esse é o setup que eu utilizo. Esse é o setup. O que você faz? Ah, eu quero salvar o setup. Por quê? Quando você abrir uma nova aparidade, por exemplo, ó. Ela vai abrir assim. Quando você tem um setup salvo, tá vendo? Eu venho aqui nessa caixinha, ó. Venho aqui nessa caixinha aqui, ó. Templates. Clica na caixinha, você vai ter aqui o setup salvo, ó. Tipo, Firmate, ó. Template, Firmate. Aí eu tenho o gráfico. Como é que eu faço pra salvar esse template? Venho aqui nessa caixinha, de novo, em Template. Clica. Salvar template. Salvou o template? Coloca o nome no template aí. Coloca Marcelão, gostosão. Não, brincadeira. Coloca Firmate. Coloca Firmate. Brincadeira, hein? Firmate. E salva. Por quê? Quando você abrir uma nova aparidade, ó. É só clicar com o botão direito. Vim aqui em Template, ó. E procurar o Firmate, ó. Pronto. Vai tá branquinho, vai tá configurado. Tudo ok. Agora vamos conhecer algumas funções. Outra configuração. Muito importante. Muito importante mesmo. Aqui nessa linha, ó. Tá vendo? Linha de tendência. Ela é muito utilizada em Firmate, ó. Eu, particularmente, eu utilizo muito essa linha pra poder fazer os meus desenhos. Pra poder marcar os meus níveis. Pra poder marcar meus principais pontos de suportes e resistências. Eu utilizo muito essa marcação. Aliás, essas linhas aqui, ó. A agilidade dela, tá vendo, ó. Que legal. É muito bom ter essa agilidade, não é verdade? Geralmente, quando vocês baixam a plataforma, a de vocês não vem assim. A de vocês vem com o raio ligado, tão assim, ó. Olha como a de vocês vem, ó. Ela vem desse jeito, ó. Tá vendo? É importante que você clique com o botão direito em cima da linha. Vem em Propriedade. Tira o raio. Tirou o raio e dá o OK. Olha que legal. Ela fica bem mais ágil. Ela fica bem tranquila. E você já pode fazer suas marcações. Aliás, essa linha aqui, vocês vão utilizar a vida toda. Se um dia vocês caírem no meu laboratório. Ou lá no curso Baby Trade, lá no Close Friends. É, vocês vão perceber que essa linha vai ser uma grande utilização pra vocês. Aliás, eu já acho legal cada um de vocês começar a tatuar essa linha, hein. Eu acho legal vocês tatuarem. Vocês podem tatuar onde vocês quiserem. No bumbum, na perninha, no bracinho. Eu acho legal vocês tatuarem essa linha aqui no cantinho aqui, na costelinha, entendeu? Tatua onde vocês quiserem. Tá? Mas eu acho legal tatuar aqui. Quem quiser tatuar, tatua e manda a foto pra mim no Instagram, pra mim repostar, hein. Então aqui essa linha, a gente vai... Por que que eu brinco falando pra tatuar? Porque você vai utilizar essa linha o resto da vida de vocês. O resto da vida de vocês vão utilizar essa linha, tá vendo? E ela fica bem melhor. Aqui em linha de... Essa linha horizontal, por exemplo. Eu utilizo pra fazer minhas marcações de compra e venda. Então, são duas linhas que eu utilizo bastante. Eu não utilizo mais nada. Mais nada, Marcelão? Mais nada. Pra operar, não. Vamos conhecer um pouco a plataforma agora e o que que é válido e o que que não é válido utilizar no MetaTrader. O que que é útil e o que que não vai servir pra nada. Vem aqui em arquivo no primeiro campo, ó. Aqui em novo gráfico, você vai poder escolher todas as paridades a se operar, tá vendo? O Forex é a paridade, tá? É a relação base-cotação. É, e aqui você tem o Forex, ó. CFDs não é Forex, tá gente? Os index não são Forex. Então a gente tem aqui todas as paridades, tá vendo? Só que se você também quiser escolher as paridades, você pode vir aqui em Exibir, vem aqui em Observação de Mercado, clica com o botão direito e você vai conseguir aqui, ó, Mostrar Tudo. Mostrar Tudo. Mostrou Tudo. Vai aparecer pra vocês aqui, ó, Mostrar Tudo. Vai aparecer todas as paridades, ó. E aí pra você escolher uma pro gráfico, basta clicar e arrastar, ela já vai pro gráfico. Ah, eu quero operar LZDs de TPI. Clica e arrasta pro gráfico. Quero operar USD, clica e arrasta pro gráfico, ó, tá vendo? Clicou e arrastou. Aqui também, ó, nessa observação de mercado, vocês conseguem ter aqui todas as informações, ó, o BID, que é o preço de compra, eu vou falar disso em outro vídeo. O ESC, que é o preço de venda. É, aqui você tem o Spread, tá vendo que é a diferença entre o BID e o ESC, mas eu vou ensinar isso em outro vídeo. Máxima, mínima e aí você tem o horário. Todas as informações você consegue ter aqui em observação de mercado, tá bom? Clica e já era. Então vamos lá. Essa é a primeira parte aqui em arquivo. Dessa parte aqui, abrir offline, excluir abertura, perfil. É isso aqui, você não vai utilizar nada. Abrir pasta de dados é pra instalar indicadores. Como a gente não utiliza indicadores em FireMate, você não vai precisar utilizar abrir pasta de dados. Não faz sentido você instalar indicador, né? Não faz sentido nenhum. Em Exibir. Exibir a gente vai ter aqui, barra de ferramenta. O meu já tá tudo desenhado, deixa tudo ativado. Em barra de ferramenta, deixa tudo ativado. Padrão, gráfico, linha de estudo, time frame. Deixa tudo ativado. Barra de estado, deixa ativado. Barra de gráfico, deixa ativado. De resto aqui a gente tem o observação de mercado. Navegador é onde você vai poder, praticamente, você vai poder aqui fazer o login da conta, tá? Aqui em navegador você tem os indicadores. Aqui você tem tantos indicadores. Deixa eu ver mais o que a gente vai poder usar aqui. Expert Activision você não utiliza, que é onde a gente vai instalar nossos robôs. E o script também você não utiliza, tá bom? É em Exibir de novo. Vamos falar agora da fase... Deixa eu ver outra coisa que a gente vai utilizar aqui. Navegador Terminal. Tá vendo isso aqui, ó? Terminal. Aqui na conta, por exemplo, olha como é que é rápido pro dinheiro cair no terminal. Quando você vem na Hantech, a grana que você coloca na corretora, ela vem diretamente pra corretora. Tá vendo? Ela não cai no MetaTrader. Ela não cai no MT4 direto. O que que você faz pra essa grana cair no MT4 direto? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou passar 24 mil dólares, que tá aqui pra me tomar uma cachaçinha. Mentira, esse dinheiro tá aqui, eu nem pego ele. Nem saco, nem nada. É uma grana que eu deixo aqui só pra fazer vídeo mesmo e operar brincando com a rapaziada. Vamos pegar aqui esse dinheiro, ó. Global Wallet. E vou mandar pra essa conta aqui, ó. 24,765, que é a conta que eu tô logado no MT4, tá vendo? Vou mandar aqui 24 mil 360 dólares. 24 mil 360 dólares. Preencha, ó. Transiri. Já foi, tá vendo? E o saldo já aparece na conta. Já tá aqui na saldo na conta 24 mil dólares. Então, aqui em Terminal, você consegue ver tudo isso, ó. Exposição, histórico de conta, notícias, suas ordens, né? Valer, aqui a gente não utiliza praticamente mais nada, somente o histórico e negociação em Terminal. Em Exibir, a gente não vai utilizar mais nada. Exibir, a gente não vai utilizar mais nada. Uma ferramenta, eu diria, é a derivativa de... A FireMate é derivada de Fibonacci. Na verdade, a FireMate é uma homenagem a Fibonacci, o nome. Formas, a gente vai ter aqui retângulos, tá vendo? Pra vocês desenhar à vontade, ó. Né? Pra quem gosta de desenhar aí, ó. Triangulozinho. Enfim, tem bastante coisinha aí. Mas a gente também não utiliza, tá? Gráficos também aqui, a gente não utiliza praticamente nada. A periodicidade já tá no M15, template é o template salvo. Aqui em Cautron G, tá vendo? Você pode tirar e também pode colocar a grade, tirar a grade. Volume de negociação também a gente não utiliza e não utiliza mais nada aqui. Ferramentas eu não utilizo nada. Janela, tá vendo? É muito simplificado, né, gente? Muito simplificado, né? Essa cruzinha aqui, ó, é o cursor. Aqui a gente tem o cursor. Pra que serve o cursor? Ele serve pra você medir a quantidade de pontos, tá? Por exemplo, eu vou medir do ponto daqui até aqui em cima, ó. Olha o cursor subindo, tá vendo? Tá vendo que tá aparecendo ali, ó, 214 pontos, que é pipedes, tá? Que seriam 21 pips. Eu vou te ensinar isso nos próximos vídeos. Então esse cursor, ele vai medindo a pontuação e vai te dando também o preço. Aí vai contando as barras, ó. Ó, 19 barras, 291 pontos, com o preço a 09,78,71. Tá vendo todas as informações aqui, ó, no cursor? 376 pontos. Daqui até aqui, ó. Que seria o quê? 37 pips. 370 pontos, tá bom? 410 pontos. 41 pips, 410 pipedes. Pontos e pipetes é a mesma coisa. Ô, Marcelão, mas por que você chama pontos e pipete? Eu sou dinossauro, né? Eu sou antigão no mercado, né? Esse negócio de pipete aí foi essa molecada nova aí que começou a inventar aí, jazinho de cabelo, a molecada aí é foda. Mas assim, o trader da antiga, ele utiliza a pontuação pontos, entendeu? O trader antigão mesmo, o dinossauro, geralmente, ele costuma falar pontos e não pipetes. Mas é a mesma coisa, tá, gente? É praticamente a mesma coisa, tá? É, então aqui em ferramenta eu não utilizo mais nada, aqui tem esse cursor que a gente vai utilizar pra fazer essa medição. Essa linha aqui a gente não utiliza, tá? A linha vertical. A linha horizontal eu já falei, desenhar também. Aqui a gente não utiliza mais nada, mais nada, mais nada. Timeframe, gráfico M1, M5, M15. Vai ter um videozinho também nesse curso falando sobre timeframe. M30, H1, gráfico de uma hora, H4, gráfico de quatro horas. O que significa? Que cada vela dessa é quatro horas. Gráfico diário, o que significa? Que cada vela dessa é um dia. Semanal, semana, mensal, mês. Aqui você pode tirar o zoom, deixar o gráfico sem zoom nenhum, tá vendo? Deixa ele bem pequenininho. Aqui você pode ir colocando o zoom, geralmente eu também não mexo. Eu deixo o gráfico, eu abro o gráfico e deixo, ó. Eu sou assim, ó. Eu abro e deixo, ó. Clicou, abriu, deixou. Clicou, abriu, deixou. Geralmente eu utilizo essa posição. Falei de terminal, tempo gráfico. Negociação automatizada a gente não utiliza também. Nova ordem é o mais importante, por isso que eu deixei por último, né? Nova ordem é o mais legal. Por quê? É aqui que a gente vai abrir a nossa boleta. É a nossa boleta. Em nova ordem a gente vai conseguir comprar e vender, tá vendo? Comprar é mercado. E vender é mercado. Então a gente vai fazer um estudo, vai fazer nossas marcações. Vamos definir dentro, vamos aprender a definir dentro do gráfico. Aonde comprar e vender. Quando você realmente souber aonde comprar e vender, você está apto a apertar esse botão. Até você ficar apto pra apertar esse botão, vai exigir um treinamento muito forte. E é isso que a gente tá fazendo com você aqui. Preparando você nessa introdução, trazendo você a entender todo o contexto do mercado. Pra quem sabe uma hora aí você fazer parte aí do nosso laboratório FEMINT, que é o meu curso mais avançado. É o evento mais avançado que a gente tem hoje. Talvez um curso mais avançado do Brasil. Pra você chegar no nível de poder apertar esse botão, você tem que passar por toda essa introdução. Mas a boleta é um fator realmente legal. Quando você for aprender a operar e apertar a boleta, vamos supor, você vai vender. Você não precisa preencher aqui, ó, perda máxima, ficar preenchendo, lucro máximo. Não, geralmente você vai vir aqui em volume, volume de negociação, e você vai colocar o lote que você pode negociar, o lote que você aceita negociar, que você pode perder. Tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é gerenciamento. A gente vai falar disso lá na frente, em alguma outra situação. É, e aqui você tem o lote, ó, que você vai poder colocar. Vamos supor que eu vou colocar um de lote, por exemplo. Perda máxima, lucro máximo, não preciso preencher, posso deixar tudo zerado. E aí eu defino se eu vou comprar e vender. Aperta o botão, não vai dar pra apertar agora, que é uma sexta-feira, e são 20 horas e 34 minutos de uma sexta-feira. Então aqui é a nossa boleta, que é em nova ordem, e é a nossa tão famosa e tão sonhada boletada. Tipo, execução a mercado, tá? Toda ordem que vocês forem abrir, vocês vão ter a chance de abrir ordem pendente ou execução de mercado. E você vai nunca abrir ordem pendente, nunca. Você sempre vai abrir execução de mercado, tá bom? E nunca pendente. Deixa eu ver se tem alguma outra função aqui importante pra gente. Praticamente é isso aí, pra utilização da minha técnica. A minha técnica, ela é simplificada, ela é objetiva e simplificada. Como vocês perceberam, agora o MT4, ele tá preparado pra você começar a aprender a fazer essa leitura grávida. E agora que você já sabe configurar o MetaTrader, vai deixar ele redondinho agora, a gente vai partir pras próximas aulas. Como vocês perceberam, o Marcelão realmente pegando na sua mão, né? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo, escreva aqui no comentário, Marcelão. Eu te amo! E vamos aproveitar esse curso, hein? No próximo vídeo, eu tenho mais uma grande novidade pra você. E eu te aguardo lá. E eu te aguardo lá.